Bom, as minhas fotos, eu primeiro seleciono elas no rolo da câmera, as minhas preferidas, isso vocês já devem estar acostumados a ouvir. Vamos pegar essas aqui, essas várias fotos que a gente tira do rolê, e aí eu tento selecionar a minha favorita desse ambiente, vamos ver qual que é. Como vocês podem ver, são muitas opções, tá? Eu acho que é essa aqui, essa aqui. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu edito pelo iPhone, então eu entro em luz, tento dar uma aumentada nessa luz, ó, se você coloca muito fica ruim, mas se você aumenta um pouco, olha a diferença que já dá. Depois disso, eu reduzo a sombra, eu dou uma diminuída aqui, ó, um pouco, sutil. Depois, em contraste, também eu faço a mesma coisa. Às vezes eu mexo nesse Altas Luz, que eu acho interessante também, dar uma contrastada maior na saturação das fotos. Depois disso, eu dou um ok, ela já salva em automático, vou aumentar esse brilho, melhor, né? O aplicativo que eu mais uso é o Visco, todo mundo já ouviu falar sobre ele. Então, eu vou subir essa foto pra cá, subindo ela pra cá. Eu vou colocar as outras da sequência pra vocês entenderem uma lógica do que eu faço, e que deixa tudo muito mais prático. Subi várias delas ao mesmo tempo. Vamos entrar naquela que eu tinha selecionado. Primeiro, eu mexo na nitidez. Eu dou mais nitidez pra foto. É coisa pouca. Depois disso, eu gosto de colocar granulação. Também é sutil. Aí, se for necessário, que você coloque um pouco de exposição a mais ou a menos, enfim. Essa tá bem clara, então eu não vou mexer. Minhas fotos, normalmente, são bem claras, então, normalmente, eu mexo na exposição. Mas essa, não está precisando. Às vezes, eu diminuo, mexo no realce, pra dar uma contrastada melhor. E aí, o principal, que são os filtros. O legal do Visco, agora, é que você consegue destacar os seus filtros favoritos. Então, aqui, por exemplo, até esse K3, são os meus filtros favoritos, que eu destaquei eles aqui no próprio aplicativo. E depois, são os demais filtros que eu nem uso. Enfim, eu vou mostrar pra vocês os filtros que eu mais uso aqui. Esse filtro eu gosto bastante, que é o 04. Todos, eu diminuo pra praticamente metade. Às vezes, eu uso o 04. Ó, nessa tá legal. Às vezes, o A4. Às vezes, o A5. Às vezes, o C1. É mais raro eu usar o C1. Eu também gosto do E8. Do HB1. Do HB2. Isso é muito legal. Esse é um dos meus favoritos também. Olha a diferença. Do J2, também é legal. Ele tira um pouco da saturação, então, fica interessante. P5, eu uso pouco. 05, tira bastante a saturação. Então, é legal pra quem... Tira bastante o contraste, na verdade. Pra quem gosta de foto bem suave, é legal. Esse 10 também é legal. Se você tira um pouco, ele dá um efeito bacana. Tem o A7, o A8, o A9. O C6, também é bonitinho. Se você gosta de foto bem saturada, ele dá uma saturada bonita. Tem o E5, o F1. Eu já usei muito o F1. Eu amava o F1. Tem o K2 e o K3. Eu uso bastante o K2 também. Enfim, o que eu tento fazer no meu feed é editar as fotos com os mesmos filtros. Então, a mesma seção são feitos todos com a mesma edição. Praticamente com a mesma edição. Então, por exemplo, nessa aqui, eu vou pôr o H. O HB2. Então, você coloca metade do HB2. Eu venho na edição de novo e mexo em tomo de pele. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais pra rosado. Porque, ó, a diferença. Se eu deixo pra cá, ele fica mais amarelado. E pra cá, é mais rosado um pouco. Então, eu sempre mexo nisso. E acho que já tá bom. E aí que vem o pulo gato. Você pega essa edição do VSCO e põe em copiar edições. E joga nas demais fotos que você tem interesse. E põe colar. E aí, ele automaticamente vai colar em todas as outras. E, claro, às vezes a exposição, o sol aumenta, o sol diminui. Então, a exposição, às vezes, você precisa dar uma editada. Por exemplo, aqui, ó. Você dá uma editada. Aumenta a saturação. E aí, você... Por exemplo, aqui, ó. Eu vou copiar a edição e vou jogar nas demais. Então, assim, fica muito mais fácil de você editar um lote inteiro. Fica muito mais simples de fazer essa edição. Eu gosto do VSCO porque eu sou meio preguiçosa pra editar uma a uma e tal. Então, eu costumo editar todas elas juntas com essa função de lote. E aí, pra salvar, você clica em todas que você quer salvar. E você também pode salvar em lote. Salvar no rolo da câmera. Tamanho real. E elas salvam automático, todas juntas. Isso simplifica muito porque, normalmente, quando eu saio com o Cedri, a gente faz as fotos quando fizemos um rolê. Ou pros nossos Instas. A gente tira muita foto. Então, quando eu edito, eu edito todas juntas. Fica muito mais rápido. Enfim. Os meus aplicativos de foto, normalmente, o que eu mais uso é o VSCO. Eu também tenho o Facebook 2, que eu uso mais pra tirar alguma imperfeição de alguma foto. Vou pegar uma aqui pra dar um exemplo. Essa aqui, minha com o César. Eu não gostei desse fio aqui. Eu achei completamente sem nexo aqui na foto. Aí, o que eu faço? Eu clico em Remendar. É uma Photoshop, né? Então, você tira todo o fio. Vou te aclamar nesse momento. Cadê o outro lado do negócio? Aqui. Perfeito. E você dá um OK. Por exemplo, aqui. Já tem que continuar. Remendar. Vamos emendar aqui. Ele copia de um lugar do que você... Da sua expectativa e coloca no lugar que você quer. Mas ainda não tá legal. Vai devagar que você chega lá. Não tenta fazer de uma vez tudo. Ó, aqui tá estranho. Aqui vai ficar estranho. Tem que voltar menos. Dá um OK. E aí, você vem retocar. Você consegue dar uma suavizada em todos os defeitinhos principais que você enxergar. Ó. Por exemplo, aqui. Aqui em cima. Dá pra branquear também. Você pode branquear aqui. Pode branquear aqui. Dá pra branquear mais aqui. Enfim. Olha a diferença. Estava assim. Ficou assim. Ó. Fica bem melhor. Então aqui também dá pra salvar na mão de câmera. Então, um face tune, normalmente, eu uso só pra casos extremos. E aqui tem que ser uma a uma. Então é só pra casos específicos. Eu não sou do tipo que fica aditando a cara, aditando o nariz, aditando isso aqui. Porque eu não tenho paciência. Então, eu prefiro aparecer como eu vim ao mundo. Só com umas make, né? Vocês não são obrigados. Ah! Muito importante. Muito importante. Pra organizar o feed, como vocês podem ver aqui, esse feed todo arrumado. Todo organizadinho. Eu organizo no Snug. Esse Snug salva a minha vida. Eu consigo organizar em lotes também. Eu gosto de coisa eficiente, gente. Gosto de acelerar o processo. Não gosto de coisa que me empaca a vida. Então, eu vou subir uma foto aqui, só pra vocês entenderem. Ó, por exemplo. O meu feed parou aqui, nessa foto. Então, eu já tenho a sequência das demais fotos que eu quero postar, todas em ordem. Assim fica muito mais fácil. Porque eu salvo o lojo do bisco e já trago direto pra cá. E salvo elas aqui e organizo do jeito que eu quero o meu feed. E aí, durante o dia, eu posso só ir postando. Eu não preciso me preocupar com como vai ficar no feed. Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade que vocês queiram saber, me peçam. Comentem aqui no vídeo. Que eu posso fazer um outro vídeo, se for o caso. Me pediram também um vídeo de como a gente tira as nossas fotos com a câmera. Enfim, isso também pode ser um vídeo que a gente pode fazer. Então, fale se vocês querem esse vídeo ou não. Comentem aqui. E, ah, se inscreve no canal. A gente tá fazendo um material super legal. A gente tá se esforçando, se dedicando ao fizermos um rolê. Mas é importante que vocês se inscrevam no canal. Curtam, curtam o vídeo. E compartilhem. Se vocês sabem de pessoas que gostam de fazer rolês como a gente. Que sejam de São Paulo ou de outras regiões próximas. Ou que venham visitar São Paulo. Ou que queiram que a gente vá até a sua cidade. Comenta aqui. Compartilha com os amigos. Porque ajuda pra caramba. A gente tá no começo do canal ainda. Então, assim, esse incentivo é fundamental pro canal continuar e crescer mais. A gente tem várias ideias pra colocar em prática. Espero que vocês gostem. E obrigada. Beijo. Beijo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti